Minecraft Odisseia, um local onde uma única pessoa pode dominar uma dimensão inteira. No caso, eu tô falando dessa pessoa aqui, porque eu gosto muito do Moelle, eu não queria falar. Um local onde as pessoas têm bases extremamente gigantes, com diversas máquinas, um sol para guardar energia, uma ilha colossal apenas para colocar farms de diversos mods, e castelos gigantes. E tudo isso com apenas um objetivo, fazer diversas farms para zerar o mod mais difícil do Minecraft, o Avaritia. Um mod absoluto, capaz de derrotar em apenas um hit o player que estiver no criativo. É, tem uma boa galera trabalhando nesse mod, e o gênio aqui teve uma ideia. Eu quero ficar forte a ponto de eu não morrer pro Avaritia. Sim, no criativo você morre, mas eu quero conseguir resistir a isso. E hoje eu separei três magias muito da hora pra gente fazer. Uma que eu tô curioso pra ver o que acontece, porque é uma dimensão de espada. Mano, quem sou eu? O cara da espada. Que coisa que eu mais gosto, mais espada. Mano, eu tenho um problema com espada. Gente, você já viram aquela série de acumulador que tem na TV dos negócios? Eu tento fingir que não, mas sou eu. Olha isso aqui, e não é a primeira, e não é a segunda vez que eu faço isso na minha vida não, gente. Eu tenho alguma coisa com espada, gente, pelo amor, não me ajuda alguém, pelo amor. Tenho uma dimensão de espadas. Como que eu não vou ir pra ela? Custa três pó de diamante e um tecido. Eu vou fazer isso aí agora. Pra vocês terem ideia, eu nem sei como que funciona direito. Eu só vi o que eu vou fazer. Ó, pego diamante, roubar marrom, pego martelinho, tu, tu, tu. E eu preciso de tecido. Como que faz tecido? Aqui, tecido. Tem algumas magias desse mod que eles precisam de tecido pra funcionar. Honestamente, eu não entendo muito bem o porquê disso, mas tudo bem. Primeiro a gente cria o nosso círculo mágico, tu, tu, tu. Clica. Agora ele fica na nossa mão. O problema dessa magia é que ela é uma magia que depende de mais uma pessoa. E ela também custa quatro mil de mana. Nesse exato momento, eu tenho seiscentos e pouco. Então, deixa eu rapidinho ligar a minha farm. E eu vou aproveitar pra arrumar algumas coisinhas que eu fiz errado aqui nos canos da minha farm. Eu tava fazendo os itens não serem jogados fora. Aí, enquanto isso, vai juntando a nossa mana. E assim que tiver mana o suficiente pra usar magia, a gente vai testar em alguém. No caso, a gente tem o mente e a dina de cobaia. Quem será que vai ser, interrogação? Que da hora, eu vou levar algum amigo meu pra uma dimensão de espada. Que da hora, hein, sério. Ó, eu acabei de juntar bastante marrom e eu tenho o suficiente pra usar o feitiço. E quem eu vi que tava à toa é... O sofá? Zé, você é a dina, interrogação? Sim. Você é invisível. Ai, meu Deus. Meu Deus, como isso foi acontecer, né? Eu não queria isso, eu não queria. Não, mas tá tudo bem. Você tem uma roupa de magia, pelo menos. Não. Você voltou. Ó, você quer conhecer uma dimensão nova? Não. Dimensão da espada. Não. Meu Deus do céu, Zé. Que porcaria é essa, Zé? Ó, da hora, vai. Será que tá pra pegar essa espada? Ó. Ué. Veio encantada. Você vai morar aqui? Então, tem um problema. Hã? Essa dimensão é uma dimensão de duelo e a gente só sai se morrer um dos dois. Ela ficou uma de durabilidade, essa espada? Sim. Você tava vendo os barulhos da sua casa ainda? Hã? Tô vendo o barulho dos brilhos lá que é na sua casa? É não, é a minha roupinha. Ah, como que vai embora? Esse é o seu ataque pra me derrotar? Sim. Não. Você jogou o Krayson em mim? Sim. Ah, mas essa não tem como ir embora não, só se eu morrer. Ah, então faz favor, né? Tá bom, mata aí. Pera, mas... Não, sem pressa, sim, sem pressa. Você veio sozinho aqui uma vez? Não, eu fiz a magia agora, caberia aprender a fazer ela. Então, será que chove? Então, é, o real não sei como que sai. Pera, deixa eu aproveitar e cavar um pouco aqui. Eu quero ver como que funciona essa dimensão primeiro. Deixa eu ver se tem bem de roda. Meu Deus do céu. Eu não tenho o que fazer, eu tô preso aqui. Só tem areia aqui. Não dá nem pra fazer uma casa nesse lugar. Ué, usa areia? É. Ai, que barulho chato. Do quê? Da areia? Dessa sua broca. Pra mim, ela não tem barulho. Meu Deus. Usa aí, eu quero ouvir. Nossa, que barulho. Para, para, para. Que horripilante. Nossa, que tenebroso. Na minha cabeça, se a gente cair no void, a gente volta. Não é assim que funciona? Mas eu vou perder meus itens. Ah, bad rock. E agora? Pera, deixa eu ver se o mundo tem borda. Fica aí, não se mexe. Deixa eu vir pra frente, gente. Mano, o mundo vai gerando e vai queirando novas espadas. Tá, o mundo é infinito. O mundo é infinito. Ô, eu tive uma ideia. Eu vou abrir meu sistema de baú, vou pegar uma pedra de teleporte e a gente vai embora. Eu tenho na mão. O meu sistema de baú não pega aqui. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Não, eu sei fazer o portal pra voltar. Me empresta a pera de teleporte daí. Daí eu te sarvo. Não. Eu vou te sarvar. Eu vou te sarvar. Não, não. Mas então você vai embora e eu vou ficar aqui pra sempre? Sim. Eu vou embora. Tchau. Fica bem, viu? Fica bem. Tchau, tchau. Como é que você falou? Não! Funcionou! Caraca, por aí. Ei, 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 ei. Espera, 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 espera. Você fica invisível, né? Sim. E eu posso te deixar invisível também. Calma, calma, gente. Mas é muito boa. Calma, calma, calma. Não se mexe. Pera aí, ó. Pega esse aqui. Pega esse também no seu inventário. Ó, e coloca esse aqui no chão. Clica com o direito com a faquinha. Vai um pouquinho mais pra trás. E daí você aperta a letra M, olhando pra esse papel aí. Aí, ó. Meu Deus. Pega esse diamante, coloca três vezes e clica com o direito. Pronto, calma. Agora isso tá vinculado a você. Vamos até o mente. Você vai ficar invisível. Você teleporta o mente e vai embora. E é isso. Não, 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 não. Sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Na base dele, vem. Eu sei que vai ser muito legal. Eu não tenho o arcade. Ele quebrou pela vilésima vez. Como que usa? Eu clico em você com esse aqui? É, eu acho. Shift, talvez. Não sei. Foi, calma aí. Gente, pra quem não sabe, essa aqui é uma Enderpearl especial. No caso, eu vou teleportar a Dina. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. É só você clicar com o direito, olhando pra ele, perto dele, olhando pra ele, tá? Ele vai vir, ele vai vir e falar comigo. Oi. 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 Não se mexe. Oi. Amigo, deu errado. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. Pera, eu vou fazer outra. Gente do céu, gente do céu. Gente, ele não se meteu mesmo. Oi. Oi. Tchau. Tchau. Foi. Tarei, mas eu não consigo laver agora. Gente, o mente tá em live. Oi. Ele viu minha pedrinha, ele tem uma pedra voando. E eu... E por isso? Sim. Será que ele volta? Ah, eu acho que ele tem uma pedrinha nessa aqui. Pô, se ele não voltar, eu não sei como trazer ele de volta. Ah. Ah, mas foi de bom. O mente durou bastante nessa série, ele mandou bem. É porque, tipo assim, cada dimensão é límica pra batalha. Então, tipo assim, o mente foi muito legal enquanto durou, né? É, ele fez bastante coisa até, ó. Ah, assim, com legado pra trás. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tchau. Vai, tamo junto, viu? Tchau. É isso, é isso. Muito legal, mas aleatório. Agora que nós terminamos o nosso momento trollagem, porque eu queria testar esse item com alguém. Foi bem legal, por sinal. O mente já tá na casa dele, tá, gente? Eu vi aqui. Ele tinha a pedra de teleporte sim. Se não, eu ia resgatar ele. Tinha como. Eu quero fazer agora dois outros itens. E esses itens realmente são itens poderosos com poderes diferentes. O primeiro item que eu quero fazer é o cajado místico de condensação de mana explosiva. Este pergaminho invoca um cajado com poder explosivo. O cajado demora bastante tempo para carregar o seu poder. E cria uma grande explosão. Pra fazer, a gente vai usar dois pós de ouro e um de diamante. Que, na real, é bem barato. O caro desse item é pra usar ele. Um de diamante e dois de ouro. Então, vamos colocar o tecido no chão. O círculo mágico. Dois ouros e um diamante. E foi. Pergaminho da condensação de mana explosiva. Existe um item chamado diamante sintonizado. É esse que tá na minha mão aqui. Nele, eu posso literalmente guardar toda a minha mana. Nele, eu tenho quatro mil. Mas eu tenho outro meu inventário com dez mil guardado. Porque esses itens que eu vou usar agora, gastam muita mana. Então, eu decidi guardar um pouco. E foi. Temos aqui o cajado. Olha que da hora. Nossa. O cajado, ele é de destruição em massa e eu não queria destruir a cidade. Vamos pra aquela área que a gente sempre testa tudo, que é a área da nossa mineradora. Esse cajado, ele tem três modos. Vamos supor que... Tá vendo esses zumbis aqui? Vamos supor que eles tão me incomodando e eu quero acabar com eles. Eu simplesmente crio um círculo mágico. Que vai criar um feixe mágico gigantesco. Vai chover com trovões. E assim que eu soltar a minha magia, voa lá. O zumbi sobreviveu. É isso. Minha explosão foi insana. Além disso, ele tem outros modos. Eu tenho que tomar cuidado porque ele gastou muita mana. Ele tem o modo AOE, que é bem simples. Eu vou mirar nos zumbis e vou usar. E vocês vão ver. Acabou a minha mana. Eu vou formar mana, daí a gente testa. Eu tô falando que esse negócio gasta. Vocês salvaram por hora, viu zumbi? Vocês salvaram por hora. Ó, pra gente não passar mais pelo mesmo problema de faltar mana, eu tive uma ideia. Eu fiquei farmando mana por muito tempo. Eu conversei com Mente, eu conversei com a Dina, eu fiquei conversando com a Poo. Passou muito. Eu almocei. Olha quantos tablets de 10 mil de mana a gente tem agora. O que significa que a gente vai poder testar em paz nossos itens. Mineradora. Cadê meu zumbi inimigo aqui agora? Ó, ó, ó que da hora. Criando círculos mágicos e fazendo os ataques. Caraca. Será que dá dano em mob? Ali. E sim. Olha quantos tablets gastou. Tá, calma. E agora temos o último modo. Esse último modo, ele cria um raio de energia. Vou farmar mana, gente. Vou, já mostra. Eu falo com certeza. Era marrom que cê quer rouba? Olha isso daqui. Tudo tablet de mana cheio. Agora eu posso testar o modo BIM. Que por sinal, parece ser um dos mais da hora. Vamos testar aqui no zumbi. Uh. Olha isso. Meu Deus. Legal. O fato que eu descobri sobre esse modo de ataque, é que quanto mais tempo esse laser continuar, mais dano ele dá. O que acontece se eu criar uma explosão comigo aqui no meio? Vamos ver. Fiquei curioso. E... Foi. Nada. Os mob foi tudo derrotado em um hit. Eu acho que algo aconteceu. Que da hora, né? Bom, mas terminamos de testar essa magia. Agora está na hora de a gente fazer mais um item mágico. Que é um item que eu achei bem legal e diferente. É o que eu quero testar agora. Para fazer esse outro item mágico, primeiro eu tenho que ver na minha base. E eu vou ter que ver como que eu faço a magia de reforço. Deixa eu dar uma olhada aqui. Reforço. Um pergaminho de reforço irá reforçar o primeiro item da sua hotbar ou da sua hot offhand, que é a segunda mão. Caso você esteja segurando algo nela. Itens reforçados são inquebráveis por um pequeno período de tempo. Dão mais dano e quebram blocos mais rápido. Eu preciso de diamante e diamante, ferro e tecido. Ferro, diamante e diamante. E o tecido eu tenho aqui na minha mochila. Então, cria a marcação. Diamante e diamante. Quebra. Deixa eu pegar mais dois diamantes aqui do tecido. Pronto. Tecido, marca, diamante, diamante, ferro. Clica no tecido. Temos aqui o reforço. Agora, eu preciso desligar a minha mochila. Porque senão, toda hora na minha segunda mão aqui, vai ter um totem. O que eu vou fazer agora é ir pedir a ajuda da Dina. Ai, meu Deus. Preciso de ajuda. Não quero mais. Ah, então tá bom. Não, eu quero ajudar sim. Vem, Carol. Me ajuda aqui com a Carol. Cadê a Carol? Carol, pelo amor de Deus, vem cá. Não funcionou. O que você precisa? Põe ajudando. Ah, então. Eu tenho esse tridente aqui, né? E eu vou colocar ele no modo trovão. Então eu preciso que você taque um trovão na minha cara. Só isso? É. Então vai, tá aí. Pera aí, deixa eu mudar de moda aqui. Olha aqui, ó. Falando de bater, a Carol veio. Mas pera aí, vamos lá fora pra não tacar fogo nos bichos nem na casa. Então, você tá ligado que eu já tô testando várias magias, né? Sim. Vou testar mais uma. Aí pra isso, eu vou precisar ter um graveto. Eu vou colocar ele na minha segunda mão e eu vou usar uma magia de reforço. Na hora que eu usar minha magia, você taca o trovão. Deixa pronta aí pra jogar, vai. Vai. Vai, 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 vai. Eita, pega. Funcionou. Meu Deus, o que é isso? Legal. Vamos pra outro lugar, eu preciso de uma cobaia. Vai ser você, porque eu não sei o que minha magia faz. Eu sei que ela tem trovão. Vamos na casa do mente? Tá. Ó, eu sei que uma coisa. Se eu ficar... Deixa eu pegar uma espada fraca. Se eu ficar dando espadada em você, tem chance de você tomar raio. Saiu raio junto. Que da hora. Tá, tá bom. Eu consegui te dar raio. Mas eu quero usar o poder... Vem pra cá, vem pra cá. Oi, você quebrou o bagulho aqui do mente. Ah, Dani, nós arrumamos. Por isso que nós tá indo, é pra ficar mais fácil. Eu não. Sim. Vamos testar o teu poder. Vai. Eita, eita. Caraca, tem um raio te seguindo. Caraca, derrubado. Meu Deus, socorro. Eu parei. Meu Deus, eu parei. Eu parei de usar. Ele foi muito longe. E nem gasta mana. Caraca. Mas isso ainda é muito forte não, viu? Não? Ele arrancou um, dois, três, quatro e meio. Entendi. Ele é mais irritante, né? Não é pra móvel que funciona. É. Cadê o mente? A mente não tá aqui. Você não ia testar nele já. Ia testar nele já. Esse aqui é o que não pode testar na base do mente, não. Deixa eu ver que eu vou tentar. Você nunca viu isso aqui? Não. Pera aí. Eu pensei que a Gina já conhecia esse item aqui. Esse cajado é muito legal. Caraca, me surpreendeu legal. Aonde eu tô? É que eu venho pra minerar aqui. Ó, você vai ver. Esse aqui tem dois modos. Primeiro, o modo explosion, que você já deve ter visto. Na real, quer usar você o modo explosion pra você ver como que é? Quer. Deixa no seu inventário. Ó, você vai pegar o cajado na mão. Você vai mirar lá daqui do chão, mais perto daquela árvore lá pra longe. E vai segurar o botão direito. Não solta. Só solta quando eu falar, tá bom? Caraca. Ó, gente, que legal. Calma. Solta. Meu Deus! Quanto você quer isso aqui? Eu tô comprando. Eu te dou um de... Cuidado. Cuidado de novo. Cuidado. Empresta aí, tem mais modos. Vou mudar de modos pra você poder ver. Pronto. Mira no chão dali e pode usar já. Ó, gente. Legal, né? Tem mais um último modo. Agacha e clica com o direito. Só que, pera aí, deixa eu te dar um pouquinho mais de item. Esse aqui vai acabar rápido. Você mira pra lá e você pode balançar o mouse. Só segurar o botão direito. Balançar? É, mas é pouco. Mas cuidado que esse vai durar pouquíssimo, tá? Vamos ver, gente, como que é o raio. Caraca, que dói! Meu Deus! Quanto mais tempo passa, mais dano isso dá. Então, perigoso. Esse negócio do raio é legal. Será que se tiver vários mobs, vai pegar em vários mobs? Aqui, ó. Aqui tem vários, vamos ver. Vários dois. Mas tá pegando? Tá pegando tudo? Corre, olha lá. Corre! Corre, então. Fica ligeiro aí. Vai correndo. Vai correndo. Ô, muito legal, viu? Quero um daquele vermelho. Esse aqui é o mais vingoso? É, é esse mesmo. Tá, eu vou entregar um pra você depois desse você na base do mente, beleza? Beleza, tamo junto. Tchau! Tamo junto. Caraca! Ô, eu falo com clareza. Esses itens mágicos surpreenderam. Eu vou dizer que o que eu mais gostei foi esse aqui do raio. Porque elas queriam ser que vários inimigos em várias distâncias. É muito doido. Você é muito doido demais. Fora que ele comba com a espada, né? Então se eu pego a minha super espada e deixo na minha mão e fico com ele na segunda mão, eu posso ir lutando com os mobs. E se existir algum mob que não é derrotado pela minha espada, ele vai tomando raio. Muito doido, sério. De qualquer forma, esses foram os itens básicos que nós fizemos com o poder de destruir o servidor. E agora a gente vai fazer uma singularidade. Ah, e por sinal, amanhã vai ser o segundo episódio de SM Fire e mais um vídeo de série. Então clica na tela agora. Tchau!